Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar a gravar um vídeo agora pra vocês pós-almoço Vou limpar a cozinha, vou fazer sagu, tentar fazer um pão de liquidificador, não sei se vai dar certo Se der certo eu mostro, se também não der certo eu também vou mostrar, tá bom? Então fica ligadinho nesse vídeo e vem comigo Olha só gente, tá bem bagunçado por aqui toda a louça do almoço, a e-fry ali que eu utilizei Aí eu vou aproveitar ela já pra fazer o pão de liquidificador, fazer um sagu, vou mostrar pra vocês E depois vou limpar tudo, tem até o micro-ondas ali também pra limpar, pra lavar, limpar o chão Trabalhar um pouquinho Tchau 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 Gente, eu vou dar uma paradinha aqui e vou secar porque tá muita louça aqui, senão vai cair Depois eu termino de lavar, porque tinha muita louça hoje Tchau 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 Bom gente, agora que a pia tá mais livre, eu vou fazer o pão O pão é no liquidificador, então ele não dá trabalho nenhum Eu vou fazer ele aqui agora, vou bater Aí enquanto ele descansa, porque tem que descansar 30 minutos, eu volto pra terminar de lavar essa louça aqui Vou pegar aqui agora pra fazer o pão, vou mostrar pra vocês todos os ingredientes, tudo que precisa pra fazer É muito fácil gente, não precisa sovar nem nada Bateu aqui, deixa eu descansar e coloca pra assar Bom gente, eu tô aqui com todos os ingredientes separados Eu vou deixar a lista dos ingredientes na descrição do vídeo e o modo de preparo, tá? Aqui no liquidificador eu vou acrescentar, deixa eu levantar aqui a câmera um pouquinho No liquidificador eu vou colocar dois ovos inteiros Vou colocar meia, é, um quarto de xícara de açúcar Vou colocar aqui meia xícara de óleo Aí vou colocar também uma pitadinha de sal Pronto E junto ó, eu tenho uma xícara e meia de leite morno Ele não tá fervendo e também não tá frio, tá morno, vou colocar aqui Uma xícara e meia de leite morno Agora eu vou bater tudo por mais ou menos dois minutos Deixa eu ver se eu coloquei a tampa certa aqui, gente Ó, esse lado aqui eu deixo pra cá pra até eu respiro porque o leite tá quente Só ligar agora Pronto, gente, já desliguei Aqui dentro ó, eu tenho três xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Agora eu tenho esse fermento biológico aqui, eu compro a corte 100 gramas Eu vou usar uma colher de sopa Ou se você tiver aí aqueles pacotinhos de 10 gramas, pode ser ele também, tá? Ó, pega assim uma colher e coloco Aí eu vou misturar aqui a farinha com o fermento Gente, eu gosto de misturar com o fuê porque é mais fácil, tá? Agora que já tá misturado, eu vou pegar o conteúdo que a gente bateu no liquidificador e vou misturar aqui Coloco tudo de uma vez mesmo Daí agora é só mexer Ó, gente, ele fica assim mole mesmo, tá? Aparecendo consistência de um bolo Eu até chamo isso daqui de bolo pão Porque eu acho que a consistência é igualzinha de um bolo Agora que eu já bati, eu vou pegar as assadeiras e já deixar descansar na própria assadeira por 30 minutinhos Porque essa massa aqui, ela vai crescer Ó, aqui eu tô com essas duas assadeiras Porque eu vou assar na airfryer, minha airfryer não é tão grande E se eu colocar em uma só, vai crescer muito e acabar derramando Eu vou colocar um pouco aqui e um pouco aqui Bom, gente, ó, coloquei nessa assadeira e nessa menorzinha aqui Vou só bater aqui pra espalhar direito Eu poderia colocar tudo aqui que aparentemente ia caber, né? Só que ele vai crescer, eu vou mostrar pra vocês Aí eu vou deixar ali descansando Vou tampar com o papel, com o pano de prato limpo Enquanto isso descansa, eu vou terminar de lavar a louça Vamos deixar aqui descansando e bora lavar a louça Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu coloquei essa bandeja aqui de madeira porque a airfryer esquenta bastante para não passar calor para a minha pedra. Aí eu vou pegar ela, colocar aqui para eu poder ligar, né, para poder fazer o pão. Tem que ficar virado para não conseguir abrir. Amores, agora eu vou fazer o sagu, estou usando esse aqui da apte, mas eu gosto mesmo, é do yoke, só que eu fui no mercado e não tinha, aí eu vou fazer esse daqui. Para fazer, gente, aqui na embalagem, ó, vem com o modo de preparo certinho para você estar fazendo. Ele vai pedir 1 litro e 200 ml de água que eu já medi aqui. Aí é só colocar aqui na panela e aí eu vou ligar o fogo e deixar essa panela começar a fazer bolinhas. Quando a água que eu coloquei aqui na panela começar a fazer bolinhas, aí eu vou pegar, ó, o conteúdo. Ó, vem dois pacotinhos. Essas bolinhas do sagu e esse daqui que parece uma gelatina. Quando eu estiver fazendo bolinhas no fundo aqui da panela que a água já estiver quente, eu vou colocar isso daqui e vou deixar cozinhar como fala aqui, ó. Até as bolinhas ficarem transparentes de aproximadamente 15 a 20 minutinhos cozinhando. Depois de cozido, a gente acrescenta esse sabor aqui, esse pozinho que é de uva. Deixa aqui e eu já mostro para vocês. Olha só, gente, começou já a fazer bolinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, na câmera. Mas tá fazendo bolinhas no fundo, ó, da panela. Então, deixa eu apoiar o tripé aqui. Já que tá começando a fazer bolinhas, eu vou colocar aqui as bolinhas do sagu. Aí ele vai cozinhar de 15 a 20 minutos, até essas bolinhas brancas ficarem mais transparentes. Aí eu coloquei um pratinho aqui que eu vou deixar a colher. De vez em quando eu vou vir mexendo. Enquanto isso aqui cozinha, para mim ganhar tempo, eu vou limpar o micro-ondas. E como que eu faço para limpar o micro-ondas? Eu tenho aqui uma bacinha com água. Essa bacia pode ir no micro-ondas. Coloco umas gotinhas de detergente. E depois um pouquinho do vinagre de álcool branco. Coloquei um pouquinho de vinagre. Aí eu vou abrir meu micro-ondas. Colocar aqui. E pôr mais ou menos um minuto e meio. E vou deixar ele funcionando aí. Depois eu venho e limpo. Ele vai amolecer toda a sujeira que tiver dentro do micro-ondas. Bom gente, já desligou. Vou abrir, ó. Ele fica bem suado dentro. Aí eu vou tirar essa água aqui. E com o paninho mesmo eu vou limpar tudo. Eu vou tirar da tomada, para não correr risco, né. Vou tirar aqui. Ficou mais escuro. Agora eu vou limpar ele todo. Viram? Nem precisa esfregar, gente. Só de passar o pano, já sai toda a sujeira do micro-ondas. Gente, esse micro-ondas meu é bem velhinho. Deve ter uns 15 anos ou mais que eu tenho ele. Tô precisando já de um novo. Que às vezes ele faz um barulhão. Depois eu vou trocar. Vou tirar esse prato aqui para lavar. Fui lá, torci o pano. Tô passando novamente agora para finalizar. Gente, ó, meu micro-ondas tá tão velhinho que ele até desgastou aqui já, ó. Gasta até a pintura. Prontinho. Micro-ondas limpinho, amores. Ó como ele tá amarelado na frente. Pronto. Micro-ondas limpo. Aí aqui, gente, ainda tá cozinhando, ó. Tem que esperar até ela ficar mais transparente. Tem só 6 minutinhos que tá aqui. Gente, olha só. Já tem mais ou menos 20 minutos que tá cozinhando. Ficou até mais grosso, ó. Mais consistente, tá vendo? Agora eu vou abaixar bem o fogo aqui. E colocar aquele pozinho que eu falei pra vocês, ó. Aí eu vou colocando e vou misturando. Depois ele fica com consistência, aparecendo uma gelatina. Depois eu já mostro pra vocês aí como ele vai ficar. Eu tenho um ali, na verdade, pronto na geladeira. Vou mostrar ele pra vocês. Daí agora, gente, eu vou desligar o fogo. Porque já tá pronto o nosso sagu. É bem simples, fácil, rápido. Uma sobremesa que a criançada adora. Você pode colocar no recipiente grande e levar na geladeira. Mas eu já gosto de deixar no potinho individual. Porque fica mais fácil pra minha filha. Ela vai lá, pega e come. Nem precisa de ajuda. Aí eu vou colocar nos potinhos e colocar na geladeira. Daí é que eu vou usar uma concha, ó. Só colocar nos potinhos e levar à geladeira. Então, eu vou colocar na geladeira. Ó, gente, isso aqui é o que tava na geladeira. Ele fica bem durinho, ó. Parecendo uma gelatina. E é muito gostoso, muito saboroso. A minha filha ama isso daqui. Eu não vou comer porque eu não quero agora. Mas é assim. Gente, vamos ver aqui como que tá o nosso pão. Viu só como ele já cresceu bastante? Gente, eu vou colocar aqui, ó. O pão pra assar. Nosso bolo pão. Vou colocar aqui dentro da airfryer. Ó, ela cabe direitinho aqui dentro. Deixa eu virar mais pra vocês verem. Ó, minha bandejinha cabe bem aqui. Vou colocar. E agora, gente, eu vou programar aqui, ó. A 120 graus por 30 minutos. Acabou os 30 minutos, eu não vou abrir pra ele não murchar. Vem e coloco a 180 graus por mais 10 minutinhos só pra dar uma dourada. Aqui, primeiro, é pra ele cozinhar por dentro, pra não ficar cru. Depois a gente bota ele pra dourar, tá bom? Agora vamos deixar aí. Olha só, gente. Eu coloquei depois, ó, 10 minutinhos a 200 graus. Vou abrir aqui agora. Olha aí, que bonito. Vou tirar daqui e colocar o outro pra assar. Aí, enquanto o outro assa, eu vou lavar o chão aqui, ó, que tá precisando. Vou pôr o outro pra assar e colocar isso aqui pra gelar. Olha só, gente. Agora eu vou colocar esse aqui. Cuidado pra não me queimar. Ai, que susto. Vou colocar aqui. E a mesma coisa, ó, como ele cresceu também. Há 30 minutinhos, a mesma coisa. Depois que ele desligar, eu venho, passo aqui pra 200 graus, 10 minutinhos só pra dourar. Gente, eu vou usar esse P perfumes aqui pra poder lavar o chão. Já tá acabando já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Gente, vou desenformar esse bolo, pão aqui, pra gente tomar um cafezinho. Música Tá quente? Música Olha que bonito! Olha, gente, tá bem, ó, bem fofinho. Vou cortar pra vocês verem, tá? Música Tá bem fofinho. Ó, que fofinho! Ai, cheirinho bom. Vou fazer um cafezinho ali agora na máquina, tomar um cafezinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês primeiro aí, a cozinha já tá toda organizada. Bom, gente, olha só, a cozinha já tá toda bem limpinha, ó, bem organizada. Nosso bolo pão aqui, ó, prontinho. O outro já tá ali quase ficando pronto, daí quando ele ficar pronto, só vou tirar, colocar a airfryer aqui no lugar dela, tá? E tá, ó, a cozinha já tá tudo ok. Daí eu vou tomar um cafezinho e vou descansar. Vou encerrar meu vídeo por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse estilo de vídeo eu cozinhando, tá? Se gostou, já deixa o like e marca aí pra mim, Carla, faz mais vídeo assim que pra mim fazer, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom! Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vlog mostrando aí uma limpeza na cozinha depois do almoço. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem alguma dessas receitas, deixe aqui abaixo nos comentários falando o que vocês acharam, tá bom? Também me seguem no meu Instagram, Dicas da Carla. Eu posto muita coisa assim da minha casa, do meu dia a dia pra vocês. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Gente, prometo pra vocês que eu vou me arriscar muito mais na cozinha, tá? Não sou tão boa não, mas vou me arriscar. Tchau!